A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL cô cô para estar bem na altura, né? Depois é a energia da segureira, a cruz logo tem de ficar aqui, está bem? A cruz. A cruz fica daqui, não se vai mexer e não rodamos. Não, não, só dá uma telha. Está boa em altura? Está, deve estar. É preciso verificar que não se tomou que nada e ver a coisa que ela não fuja. Não, não vai porque não está bem sem entrada. Não, não vai porque. A cruz fica aqui. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui, a ver como sou aqui. E aí? 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 É que lá fora daí muita rotação. E aí? Porque a rotação. Aí embaixo não é enganagem. E aí? E aí? É que isto é mesmo justo, não é, Carlos? Já vi qualquer coisa, pois tem de ser justinho. Não pode levantar ali. Tem de também levantar. Olha aí. Onde é? Ui, caralho. Foi muito? Não deixa ver. Veja lá, para a esquina de cá, para ficar mais equilibrado. Já é equilibrado? Agora foi demais, não foi? Foi demais, foi. Deve-as a bruma e não tem nada. Foste? Foste. Este é mesmo as décimas, não foi de vez. É? Está bem diferente? Olha. É impressionante, vejam. Já fala. Festa. Festa é a senhora. Estão semeladas. Festa é a senhora, porra. Festa é como se fala. Festa é a senhora. Festa que se tá até, agora, vai precisando passar. Festa é a senhora. Festa é a senhora. Festa, outras, todas as as duasadas. Festa. Bruno, controla aí o esquema. Já entrou. Já entrou? Vamos primeiro mais alto. Vamos embora. Vamos embora. Muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.